Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 6 de dezembro. Os detalhes sobre a proposta de reforma da Previdência Social vão ser divulgados hoje pelo governo. O texto foi apresentado ontem pelo presidente Michel Temer. Ele antecipou que vai fixar a idade mínima de aposentadoria em 65 anos. Vamos então, Palácio Planalto, conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essa proposta de emenda à Constituição de Reforma da Previdência Social, ela foi protocolada pelo governo federal na noite de ontem no Congresso Nacional. Essa PEC, portanto, ela já tramita na Câmara dos Deputados com o número 287 de 2016 e propõe alterar oito artigos da Constituição Federal. A primeira etapa dessa tramitação na Câmara dos Deputados deve ser o envio para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, ele vai detalhar daqui a pouco essa proposta, os principais pontos dessa proposta de reforma da Previdência Social, em uma entrevista coletiva, uma entrevista aqui no Palácio do Planalto, a TV NBR transmite ao vivo essa entrevista, daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. Bom, esse detalhamento, ele vem daqui a pouco, mas as linhas gerais da reforma da Previdência, elas já foram apresentadas ontem pelo próprio presidente da República, Michel Temer. O presidente Michel Temer apresentou primeiro a líderes da base aliada do governo no Congresso Nacional e depois a representantes de centrais sindicais em uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto no dia de ontem. Aos parlamentares, o presidente Temer disse que a reforma da Previdência Social é a única garantia para o sistema previdenciário no futuro. Um dia dedicado a discutir a reforma da Previdência Social. O presidente Michel Temer coordenou pessoalmente os encontros no Palácio do Planalto. Foram duas reuniões, uma com líderes de partidos da base aliada no Congresso e outra com centrais sindicais. O governo definiu uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Atualmente, não existe idade mínima. O que conta é o tempo de contribuição ao sistema previdenciário. No caso dos homens, 35 anos. E no das mulheres, 30 anos. O presidente Michel Temer defendeu que a proposta de reforma da Previdência Social não retira direitos do cidadão. E quem já está no mercado de trabalho e tem uma certa idade vai passar por uma transição. Aqueles que já completaram as condições para o acesso não precisam se preocupar. Porque os seus direitos, como deve ser, não serão atingidos. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição. Elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, aqueles que ainda não atingiram 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. O brasileiro ainda se aposenta cedo em relação ao mundo, com uma média que varia de 53 a 58 anos. Com a estimativa de vida maior, o governo afirma que não tem como manter o modelo nos moldes atuais. Além disso, o déficit da Previdência Social também é crescente. Segundo o governo, foi de 135 bilhões de reais no ano passado e pode chegar a quase 150 bilhões de reais neste ano. Isso considerando só o INSS, que paga os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada. Sem nenhuma reforma, em 2024, todo o orçamento da União só vai pagar o que são os custos fixos de saúde e educação, da folha de pagamento e a Previdência. No ano de 2025 não existe mais nenhum recurso discricionário no orçamento a manter-se esta lógica. É uma necessidade. Se não fizermos isso, nós teremos problemas graves, principalmente na sustentabilidade da própria Previdência. Quer dizer, eu acho que o mais importante para o aposentado, mais do que a idade onde ele vai se aposentar, é a segurança que ele vai receber a aposentadoria. Reformar hoje a Previdência é a única garantia para garantir a Previdência no futuro. E o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, falou sobre a necessidade de se fazer uma reforma no setor. Se não fizermos nada, a opção para uma não reforma indica uma opção para um aumento de carga tributária muito expressivo ou então para uma redução de despesa em outras áreas também muito expressiva. O custo da Previdência no Brasil já é elevado. Quando a gente soma tudo, INSS, também a Previdência dos funcionários públicos, o custo da Previdência fica na faixa de 11% a 12% do PIB. O que ocorre? O déficit hoje é crescente em função de uma despesa previdenciária que pela própria evolução demográfica também vai ser crescente. Então o intuito da reforma não é acabar com o déficit, isso vai ser muito difícil de acontecer. Mas pelo menos que se tenha um déficit previdenciário que seja mais ou menos estável ou com uma leve tendência de queda. E o presidente Michel Temer se encontra hoje com representantes das indústrias. Vamos voltar ao Palácio do Planalto, agora vamos conversar com a Thaisa Dias que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi Thaisa, bom dia. Bom dia Leandro, bom dia a todos. Esse é o quarto encontro do presidente Michel Temer com empresários da indústria desde julho. Nessas reuniões estão sendo discutidas ações voltadas para o crescimento do país e a geração de empregos. Os empresários também trouxeram ao presidente sugestões de melhorias na infraestrutura do país como, por exemplo, a revitalização de algumas rodovias. As federações estaduais da indústria também apresentaram propostas para atualizar as leis trabalhistas e aumentar a competitividade do setor. O presidente deve receber nos próximos meses representantes do segmento de todos os estados do país. E além dessa reunião, o presidente Michel Temer assina em cerimônia aqui no Palácio do Planalto às 11 horas da manhã o contrato de estruturação financeira da Santa Casa de São Paulo. E ainda hoje ele viaja para a cidade de São Paulo, onde recebe às 9 horas da noite o prêmio brasileiro do ano da revista Isto é Independente. Leandro, é com você. Obrigado Thaisa pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o Ministério da Educação prorrogou por mais uma semana o prazo de inscrição para vagas remanescentes do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Pode participar quem fez o Enem a partir de 2010 com média geral mínima de 450 pontos e nota na redação que não seja zero. É necessário comprovar ainda a renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. O prazo para se inscrever termina na sexta-feira. Outras informações você encontra no telefone que aparece aí, 0800-616161. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí